Irecê, você esteve aqui no painel Telebrasil hoje e falou que o BNDES está desenvolvendo o que pode ser uma nova linha de financiamento relacionada à conectividade, com um caráter aparentemente, eminentemente social. Você pode explicar para a gente como é que a ideia do BNDES para isso funcionar e quem vai poder acessar esse recurso? Claro, claro Luiz. Essa linha é uma linha que a gente está discutindo com a diretoria do banco atualmente e a linha que a gente está desenhando, ela é chamada de conectividade inclusiva. O que é isso? Ela é destinada aos investimentos em banda larga que forem feitos em três situações. A primeira situação é em regiões ou em cidades em que a viabilidade econômica do investimento ali em banda larga requer um financiamento um pouco mais barato, considerando que o uso, o recurso do BNDES é um recurso muito nobre. Então a nossa intenção é viabilizar investimentos que com recursos tradicionais no mercado de capitais ou das operadoras, eles não seriam, aquelas localidades usualmente não receberiam os investimentos de banda larga. Então localidades com baixa viabilidade econômica e financeira. O segundo grupo de investimentos que a gente vai financiar nessa linha é o grupo de investimentos em unidades básicas de saúde. Então a ideia é priorizar a conectividade de banda larga nessas unidades de saúde para viabilizar diversos projetos do governo. Projetos do ISUS, por exemplo, controlários eletrônicos e tudo o que a conectividade viabiliza na realidade de uma unidade de saúde. O terceiro grupo é a conectividade das escolas que a gente quer financiar. Então a gente trazendo conectividade de banda muito alta, então 50, 10, 15, 50, dependendo do tamanho da escola, mas para as escolas, a gente vai viabilizar diversas ações, por exemplo, do Ministério da Educação ou de coisas que podem ser feitas para a realidade daquelas escolas. Então a intenção é de fato contribuir muito claramente, o BNDES contribui muito claramente tanto para projetos de governo quanto para a expansão da banda larga no Brasil. Essa linha, qualquer operador de telecomunicações, seja concessionária, seja autorizatária, seja SM, qualquer um vai poder pegar. A gente vai fazer financiamentos diretos com valores a partir de 20 milhões, que é o valor tradicional do BNDES. Abaixo disso, aí serão operações chamadas indiretas que vão através dos agentes financeiros do banco. É uma linha de funcionamento normal do BNDES. No trâmite natural, essa linha deve estar disponível do que vocês imaginam? A partir de quando? Eu acho que a partir do primeiro trimestre de 2017, essa linha vai estar disponível. A gente está na fase final de ajuste de escolha dessas regiões, de olhar essas regiões, qual vai ser o critério que a gente vai identificar viabilidade, por exemplo, econômico-financeira para aquela região. A gente também está discutindo com algumas operadoras para entender a factibilidade da gente acompanhar esse investimento, porque o BNDES tem muito cuidado no acompanhamento de onde os investimentos estão sendo feitos. Então, assim, se eu estou fazendo um empréstimo para que ele conecte uma escola, eu vou ter que ter depois comprovação de que aquela escola foi conectada e naquela velocidade. Então, a gente está exatamente acertando esses pontos operacionais que são, na nossa visão, muito importantes também, além da ideia. Você mencionou, então, municípios, cidades que estariam fora do escopo natural de procura de investimento das empresas. Você mencionou que isso está sendo definido. Mas já há uma ideia de como é que a gente separa onde é uma cidade atrativa de investimento e onde é uma cidade? Isso exige, por exemplo, teria que dar um VPL negativo para se aprovar um... Ou seria alguma coisa mais focada em IDH? De que maneira vocês acham que é possível separar os focos, os alvos desse financiamento? Já existem no mercado estudos relacionados a isso. O Banco Mundial tem um modelo de quadrantes que divide os municípios e identifica a atratividade econômica daqueles municípios. A gente sabe também que o Ministério do BMC TIC, ele também tem um modelo que implementa isso. Então, assim, a ideia do BNDES não é inventar a roda, não é fazer um modelo próprio. É olhar esses modelos que existem e ver qual que se adequa à nossa realidade. É claro que a gente sabe também que vão ter municípios que nem com financiamento em TJTLP esse investimento é viável. Então, assim, a gente está querendo agregar uma camada de expansão da rede de banda larga.